Sexta-feira especial para o torcedor do Botafogo. Hoje à noite o tricolor enfrenta o ABC em jogo que vai definir o futuro. Nos dias atuais, o clube olha para o passado vitorioso em busca de inspiração. Durante toda a semana só houve um assunto capaz de ofuscar as eleições municipais. O jogo do Botafogo contra o ABC em Natal. E antes do dia D, teve treino secreto, nem tão secreto assim para as lentes da clube, e muito otimismo. Quem sabe Deus não está nos reservando aí um momento melhor, um momento que realmente decide as coisas. E a gente pode conseguir os gols que a gente não fez aqui. Na despedida do time, a torcida compareceu em peso, animou, festejou e literalmente botou fé no fogo. Foi uma prova de amor. Amor caloroso à espera da lua de mel em caso de acesso. Vamos trazer esse resultado positivo para Ribeirão Preto, essa torcida que apoiou o time o ano todo, a diretoria que faz um bom trabalho e nós, torcedores, acho que merecemos, né? Vamos dar essa força e vamos subir, se Deus quiser. Imagens cedidas pela TV Botafogo mostraram que já no dia seguinte, o grupo chegou em Natal após horas de viagem. Mas ainda teve tempo de treinar e descansar, pois quando o juiz apitar, os corações vão pulsar. O Botafogo vai poder botar fogo no jogo contra o ABC. Ao menos essa é a expectativa, é a intenção. Para os botafoguenses, o amor pelo Pantera não cabe no coração. Para eles, a partida contra o ABC em Natal representa muito mais que um simples jogo, mas sim uma página em branco que precisa ser preenchida com outra bela história. Vamos conseguir um empate lá com o Gozo, acredito, no 1x1 e vamos para a Série B. Lá com certeza que eles vão ter que ir para cima, então o Botafogo acho que vai fazer 1x0 e segurar o resultado até o final. É um momento que a gente todo espera, muita gente aí não está dormindo à noite, eu sou um principalmente, né? Esse jogo é muito importante para conseguir alicerçar o Botafogo na Série B, né? No Brasil existem quase 800 equipes profissionais em atividade. O Botafogo é uma delas, existe desde 1918 e coleciona bons momentos. Este é apenas mais um, pois o clube pode voltar a figurar entre os 40 melhores do Brasil. E se a história não morre, nós encontramos duas memórias vivas que podem falar um pouco mais sobre o jogo. Uma delas é Carlucci, ex-lateral esquerdo, que tem muitas histórias para contar. O ex-jogador de chute potente, sua marca registrada, ainda guarda algumas lembranças dos tempos de atleta. Nos anos 60 e 70, ele fez parte de times poderosos do Botafogo, grupos que, segundo ele, se jogassem hoje, seriam campeões brasileiros com tremenda facilidade. Antigamente era assim, o Palmeiras tinha um elenco e se alguns jogadores estavam subindo ou aparecendo, eles emprestavam para os clubes do interior, né? Então muitos jogadores já iam para cá naquela época de 66, 67. Já Elcio Rezende, ex-goleiro do São Paulo, Vasco e Botafogo, não esquece do tricolor. Hoje o ex-arqueiro vive em Ribeirão Preto e morre de saudades daquele tempo. Alimenta a alma ao brindar os olhos com as fotos do passado. Nós não ganhávamos muito dinheiro como hoje, né? Mas a gente tinha uma, sei lá, uma vontade de jogar. Os jogadores eram muito mais amigos, fora do campo, principalmente. Hoje já cada um tem seu empresário, o seu staff, fica meio difícil. Eles sabem que os tempos são outros e que o futebol mudou. Quando jogavam, pareciam desfilar pela grama santa e levitar com o manto sagrado. Hoje, ambos esperam, entre a euforia e o temor, o jogo da vida. Eles têm que caprichar um pouquinho mais nos passes, estão errando demais. Quando surge a oportunidade de gol, tem que fazer, né? Porque se chega na cara do gol e perde, fica difícil. Esse último jogo, o pessoal tem que botar o coração no bico da esteira, como a gente fazia antigamente. E se há torcedores com medo do ABC, nada como uma boa dose de otimismo de quem vai estar em campo. Nós vamos procurar fazer o melhor para a gente voltar com acesso. Espero que nós podamos voltar sábado e ter uma festa mais bonita que a gente está tendo agora. O Botafogo já montou times lendários, tem quase 100 anos, quase mil e uma histórias. Mas na biografia do clube, todos esperam que os jogadores de hoje se superem, se transformem em ídolos eternos, em nome de Deus e em nome de Sócrates. Davi Florin, para o Jornal da Clube.